Sim! E viva o carnaval! Veneza já entrou no ritmo do carnaval. Um dos mais famosos e talvez o mais elegante carnaval do mundo começou com muito frio, o que não impede as máscaras de se passearem pelas ruas, pelos canais e pelos bailes da cidade dos dojes. Para aquecer as noites frias, foi posta uma fonte de vinho em plena praça de São Marco. Veneza volta a acolher turistas vindos de todo o mundo. Sofia Florencia vem da Argentina. Gosto muito de máscaras, por isso esta é uma oportunidade de ver muitas máscaras bonitas. O carnaval de Veneza dura 10 dias, começa este domingo. O encerramento é na terça-feira gorda, na próxima semana. A próxima semana. A próxima semana. Obrigado.